Fala rapaziada, firmiza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como a gente pode fazer o prólogo bem mais rápido, tá galera, do que o normal. Muita gente não tem tanta paciência assim para fazer o prólogo como eu, por exemplo, estou sempre fazendo prólogo e às vezes isso irrita muito a gente para estar fazendo isso, então eu vou ensinar aqui, às vezes muita gente já sabe, mas principalmente para quem está chegando agora, está iniciando o jogo e às vezes não tem a paciência também que eu tenho, tá galera, e aí eu vou mostrar um método aqui que provavelmente muita gente já saiba, mas para quem não sabe, eu vou estar mostrando como a gente vai estar pulando algumas etapas do prólogo para a gente estar concluindo isso aqui um pouco mais rápido do que o normal. Veja só, a partir desta parte inicial aqui do prólogo, é tudo normal, tá galera, vamos apontar aí a arma para os reféns, né, e aí esperamos que eles entrem lá dentro da porta do escritório, tá, e aqui a gente vai puxar o telefone assim que o camarada entrar, puxar, agora sim, deu a opção ali de puxar, tá, até então essa parte aqui é tudo normal, vamos detonar aí a C4, ok, e aqui a gente vai até o cofre, tudo normal por enquanto, ok, por isso que eu vou dar uma acelerada para não estender muito, vamos pegar o dinheiro, primeiro, vamos voltar, e aqui, quando aparecer a opção ali, tá, do ícone piscando, setinha para baixo, analógico direito para direita e temos que acertar o segurança, vamos nos proteger aqui, e agora galera, é onde tudo começa a acontecer, é aqui ó, abriu a porta, vamos voltar aqui com o Trevor, ok, vamos voltar até que dê esta mensagem que a missão foi fracassada, exatamente, olha aqui no canto inferior direito que tem a opção X para repetir, então apertem o X, tá galera, para a gente estar repetindo essa parte aqui, exatamente, olha só que a gente volta e vamos repetir, tá galera, temos que fazer isso três vezes, olha lá, mais uma vez, e por último, tá, agora vai nos dar a opção de quadrado, olha aqui, para pular esta parte, então eu confirmo com o quadrado e confirmo com o X, tá, e aí a gente já aparece saindo, né, com o veículo depois da ação contra a polícia, ok, já pulamos essa parte, ok, aqui não tem como pular, porque é uma cutscene realmente do jogo, tá, só a partir do momento que a gente tem o controle do jogo, por exemplo, aqui ó, eu já vou configurar a tela, tá, vou colocar ela em câmera alta, já vou nas notificações aqui, colocar sem nenhum atraso, e vou fechar o lobby aqui também do armazenamento, agora sim, a gente já pode continuar, nessa parte aqui também não tem como a gente pular, tem que concluir mesmo, tá, é só mesmo para encurtar um pouco, tá galera, de fazer certas ações no jogo, que é muito chato, desgastante de fazer, né, e aí a gente consegue pular algumas etapas aqui, ok, olha só, aqui ainda está na cutscene, cutscene, e aqui nessa parte, aonde o Trevor fica ali, ó, encostado na lata de lixo, tá, não precisamos ficar trocando tiro com a polícia nessa parte aqui, ó, basta pegar o analógico esquerdo e movimentar o Trevor para trás, olha só, veio para trás, bum, já partiu para a última cutscene dessa parte aqui, tá, a gente não precisa ficar ali trocando tiros ali com o Trevor, com a polícia, né, obviamente, tá, e aí a gente já tem uma outra cutscene, vai aparecer o Michael agora, vamos aguardar aí o velório do suposto Michael, né, apareceu Michael, galera, a imagem do Michael aqui também, não precisa esperar ter a cutscene, tá, vamos apertar o X, bem agora, aqui, ó, nessa parte, que ele aparecer, bem aqui, vamos apertar o X, que aí já corta a cutscene, já aparece o Franklin e o Lamar, então eu vou chegar com o Franklin do lado do carro, vou apertar a B ou bolinha ou R2, tanto faz, para a gente estar chutando o veículo, ou seja, vamos estar danificando o veículo, veja que deu ali novamente missão fracassada e a opção novamente de apertar o X para recomeçar, então, X, vamos voltar e vamos novamente chutar o veículo aí até que dê missão fracassada, olha só, mais uma vez, aperto o X e, por último, até que dê a opção de quadrado, olha lá, quadrado, confirmo com quadrado e confirmo com X, ok? já pulamos mais essa etapa aqui também, agora, a gente não vai atrás do Lamar, a gente faz a meia volta e aí a gente já toma missão fracassada novamente, apertem o X, retornem, tá, é só ir em sentido contrário do Lamar, mais uma vez o X e, por último, volte e vai dar a opção de quadrado para pular essa parte aqui também, olha só, quadrado, confirma com X e já aparecemos aqui já no estacionamento, apareceu no estacionamento, apertem o X e já corta a cutscene e aqui agora é só dar o perdido na polícia aí, tá, galera? Então, olha só, eu gosto de sempre estar vindo aqui ou lá no estacionamento do escritório ali, né, do Eclipse, ou melhor, do... aqui é um bom lugar, tá, galera? Até que a polícia se dispersa, tá? Olha só, apareceu ali o momento de entregar o veículo, já tá tudo ok, tá, galera? Aqui agora é o único trabalho, é só entregar o veículo lá para o Simeon, tá? Então, é um pequeno truque, né, galera, que a gente faz justamente para quem faz muito o prólogo, como eu, estou sempre fazendo contas aí, upadas, tá, galera? Quem quiser também, é... eu faço contas upadas para o PS4, infelizmente não faço para o Xbox One, tá? Se você tiver interesse, então, o meu contato está aí abaixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, tá? O meu zap para contatos, e aqui a gente brinca com o Lavar, tá? Então, quem tiver precisando de contas aí, tá, galera? Upadas com maior confiança, tá? É... pode entrar em contato aí, que a gente resolve, ok? Olha só, já entreguei o veículo, apertem o X também, já deu aqui, aperta o X em missão cumprida e vamos lá fora esperar que o Simeon ligue para a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu acho que, né, já encurta muito aí e facilita um pouco mais aí para quem não gosta do prólogo. Vamos fazer um save, tá, galera? E já está tudo pronto para a gente começar o GTA V Online, ok? Tamo junto, rapaziada! E até a próxima! Valeu demais, galera! Tamo junto!